Quantas vezes o nosso coração se esgota, porque já entregamos tudo, nos rendemos. Mas é nesse momento que Jesus se aproxima e toma posse do nosso coração. Plenos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar, eu sei, também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei. Está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar, e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar, e entender que lá de cima minha rota, ele vê. E altera o caminho, e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra que do outro lado sei, eu chegarei. Não estou sozinho Tenho comigo Tenho comigo A quem nada lhe resiste Pois é rei Eu sei Também é teu dono Ele não te abandonou Eu sei Está te ensinando Te ensinando a depender Te ensinando a confiar E até a perceber Quando é hora de parar Não parar de avançar Mas parar pra lhe escutar E entender que lá de cima Tua rota, ele vê E altera o caminho E dá rumo ao barquinho E assim te guiará Ao lugar seguro Acalmaria 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 Obrigado.